Música O teu nome, que eu desejo saber Pela primeira vez, que os meus olhos me viram Vem me ver seu prazer em conhecer Pense quando quiseres, tudo que é meu O meu sobrenome, depois do nome teu Cateei na minha flor, pra fazer meus amigos de amor Fiz o teu nome, que eu desejo saber Pela primeira vez, que os meus olhos me viram Vem me ver seu prazer em conhecer Música Vem me ver seu prazer em conhecer Fiz o teu nome, que eu desejo saber Pela primeira vez, que os meus olhos me viram Vem me ver seu prazer em conhecer Pense quando quiseres, tudo que é meu O meu sobrenome, depois do nome teu Cateei na minha flor, pra fazer meus amigos de amor Fiz o teu nome, que eu desejo saber Pela primeira vez, que os meus olhos me viram Vem me ver seu prazer em conhecer Pela primeira vez, que os meus olhos me viram Tem imenso prazer em conhecer Vem me ver seu prazer em conhecer